Mais um acontecimento impressionante do mundo selvagem, onde uma onça foi vista atacando um jacaré. Antes de tudo, vamos buscar entender como esses dois animais chegaram a essa situação e como ela irá terminar. A principal arma do jacaré são suas mandíbulas, enquanto as onças podem usar tanto as mandíbulas quanto as patas. As onças costumam caçar jacarés, mas a competição será dura quando o jacaré for bastante grande. No entanto, a onça tem mais potência e capacidade para vencer a luta. Com velocidade e furtividade, a onça pode matar até mesmo grandes jacarés. Dessa vez, uma onça foi vista após capturar um grande jacaré gigante em um rio do Pantanal. As imagens incríveis mostram o momento em que uma onça já aparece com um grande jacaré preso na sua boca. O jacaré é enorme. E mesmo assim, a onça não tem dificuldade para carregar o jacaré para cima da margem do rio. As mandíbulas da onça são tão fortes que o jacaré não tem mais chance de escapar quando o felino aplica sua mordida. Nesse caso, a onça mostrou por que é um predador tão poderoso. Rádio 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 Rád